Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para nós, este dia. Lucas 17, 17. Respondendo, Jesus disse, Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Nós vamos meditar hoje, onde estão os nove? A história fala de dez leprosos que foram curados por Jesus. Primeiramente, vamos analisar que uma pessoa leprosa eram pessoas que tinham praticado Lashon Hara. O que é Lashon Hara? É a língua maldita, a língua que murmura, que blasfema, a língua que desrespeita, a língua enganosa. Enfim, o fofoqueiro, aquele que se queixa de tudo, que reclama de tudo, ele pratica a linguagem maldita, que é chamada de Lashon Hara. Toda pessoa que pratica Lashon Hara, ela ficava leprosa no passado. Então, toda pessoa que, ao invés de agradecer ou praticar a gratidão, ela pratica o contrário. Então, a ingratidão é que causava lepra. Então, a ingratidão leva a pessoa a murmurar, se queixar, reclamar da vida, ver problema e defeito em tudo, reclamar de tudo. E essas pessoas não estão acostumadas a agradecer. Então, vamos analisar isso. A própria ciência, os médicos dizem que uma pessoa que está praticando gratidão jamais pode praticar murmuração, ou uma ou outra. Então, a atitude de uma pessoa que pratica a gratidão é o contrário daquela que pratica a murmuração. E se a pessoa está praticando a murmuração, ela não consegue, no mesmo momento, praticar gratidão. É uma coisa ou outra. Então, desta forma, nós temos dois tipos de pessoas na face da Terra. Os gratos e ingratos. E aqueles nove são os ingratos. E aquele que voltou para agradecer é uma pessoa grata. E uma pessoa grata, ela limpa de coração. Uma pessoa ingrata, mesmo limpa, ela continua leprosa. Então, quantas pessoas que nós conhecemos que são leprosas? São leprosas, tem lepra espiritual. São pessoas que não agradecem a Deus. Então, o nosso conselho hoje é que devemos ser gratos para nos limpar. E mais interessante, que quando aquelas pessoas, os dez leprosos, eles foram limpos, eles deviam se apresentar e dar testemunho da sua cura. Mas só um deles fez isso. Impressionante, né? Nos dias de hoje, estamos vivendo dias que de cada dez pessoas, talvez uma pratica gratidão. Nove ingratos. Então, onde estão os nobres? Os nobres ingratos. Talvez esteja próximo de você, ao seu redor, na vizinhança, em algum lugar. Mas são aquelas pessoas que nunca vão agradecer a Deus. Então, quero convidar você hoje para fazer parte daquele que realmente voltou para agradecer. Amém? Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que abençoe cada pessoa que está nos ouvindo. abençoe esta pessoa que já recebeu uma bênção e que está hoje agradecendo. E nos ensine, Senhor, também a fazer o mesmo. Nos ensine a ser gratos, agradecer a Deus, louvar a Deus pela vitória e por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Eu quero abençoar cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com muita paz, com muita esperança e até o próximo. Em nome de Jesus. Shalom.